Olá pessoal, segue a nossa base magnética aqui com antena dual e profissional instalada, né? E hoje vamos fazer uma recomendação aqui, ó, tá vendo que na ponta do carro a antena fica até um pouco inclinada, não é o ideal e ela fica próxima da antena FM, então não é o ideal, você pode dar um PTT no rádio e queimar o seu rádio FM Essa segunda aqui, apesar que você está no meio do centro do carro também não é o ideal, por quê? A antena está plana, mas continua próximo da antena FM do carro Então, para caso tenha antena aqui na frente, o ideal é estalar aqui atrás, aqui, nossa antena dual band, ó no centro do veículo, tá bom? E caso a antena de FM for instalada lá atrás, a antena de RF vem aqui pra frente, tá bom? Essa é a nossa dica aí, ó Antena dual band, base magnética e convencional, 100% nacional, gerando empregos aqui no Brasil, hein? Muito obrigado aí e veja nossos vídeos aí, um abraço Tchau, tchau 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 Tchau